Quando eu for grande Para me poder aquecer Na mão de qualquer menino Para me poder aquecer Na mão de qualquer menino Quando eu for grande Quero ser mais pequeno que uma nós Quando eu for grande Quero ser mais pequeno que uma nós Para tudo o que eu só caber Na mão de qualquer de vós Para tudo o que eu só caber Na mão de qualquer de vós Quando eu for grande Quero ser uma laje de granito Quando eu for grande Quero ser uma laje de granito Tudo em mim se pode erguer Quando me pisam não grito Tudo em mim se pode erguer Quando me pisam não grito Quando eu for grande Quero ser uma pedra do asfalto Quando eu for grande Quero ser uma pedrinha do asfalto O que lá estou a fazer Só se nota quando falto O que lá estou a fazer Só se nota quando falto Quando eu for grande Quero ser ponte de uma a outra margem Para unir-se em escolher E servir só de passagem Quando eu for grande Quando eu for grande Quero ser como o rio dessa ponte Quando eu for grande Quero ser como o rio dessa ponte Nunca parar de correr Sem nunca esquecer a fonte Nunca parar de correr Sem nunca esquecer a fonte Eu for grande Eu for grande Quero ser uma pedra do asfalto Eu for grande Eu for grande Quando eu for grande Quando eu for grande Quero ter o tamanho que não tenho Quando eu for grande Quero ter o tamanho que não tenho Pra nunca deixar crescer Do meu exato tamanho